Obrigado, Joana. O Tribunal Regional Eleitoral encerrou o prazo para regularização com mais de 400 mil títulos regularizados aqui no Estado. Só que mais de um milhão de baianos ainda estão em dívida com a Justiça Eleitoral. Rafael Marques está ao vivo na sede do TRE. Rafael, ainda tem fila por aí? Muita fila, viu, Pablo? Boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando. Um milhão e seiscentos mil títulos cancelados aqui no Estado. E muita gente não quer, é claro, entrar nessa estatística. Por isso, ainda estão aqui aguardando. Hoje, o prazo se encerra, mas quem está aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral no Centro Administrativo da Bahia vai sim conseguir esse atendimento, segundo o TRE informou. Até a última pessoa aqui. No entanto, quem chega ali já não entra mais. Só a turma que já está aqui na fila. Vamos conversar com algumas pessoas por aqui. Tudo bem, meu amigo? Licença, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Aratu Notícias. Você vai fazer que serviço? Transferência de título. Transferência de título, né? Correria, não conseguiu vir? Não, tive de deixar para hoje. O baiano brasileiro deixou para a última hora, né? Chegou que horas? 17 horas. 17 horas. Estamos aí já às 19h, já tem um tempinho pela frente. Já tem, posso esperar aqui umas duas horas aí por aí. Obrigado. Então aí, Pablo, muita gente por aqui aguardando, né? E, de acordo com a secretária-geral da presidência do TRE, a Maria do Socorro, ela disse que, de fato, não haverá prorrogação do prazo. Foram mais de 1,6 milhão de títulos cancelados aqui na Bahia. E vale lembrar, Pablo, que esse cadastro sempre se fecha, faltando 150 dias para a próxima eleição. Ou seja, a última eleição, há dois anos atrás, terminou. Esse cadastramento já poderia ter sido feito. E se encerra agora, faltando 150 dias para o próximo pleito. Entre as cidades com o maior número de títulos cancelados, temos Salvador, depois Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus e Jequié. A partir de amanhã, esse cadastro estará fechado para a organização da logística e de votação do pleito. A exceção é para os moradores do Rio Grande do Sul, por conta da situação de calamidade pública devido às fortes chuvas. Pablo, volto contigo.